Olá, seja bem-vindo ao Meio Dia Catarina, dessa quinta-feira, dia 12 de outubro, dia das crianças. Nós ficaremos juntos até a uma da tarde, o seu espaço aqui está garantido, viu? Basta mandar o seu recado através das nossas redes sociais, nós estamos no Twitter e no Instagram, em arroba Meio Dia Catarina, nós também estamos na fanpage do Facebook, barra Meio Dia Catarina, e também nosso WhatsApp, 489-9608-7554, e o Mu me lembra aqui que hoje é feriado de Nossa Senhora Aparecida. Você é devoto de Nossa Senhora Aparecida, seu Mu? Sim, sim, sim. Quantas orações fizesses hoje para Nossa Senhora Aparecida? Diz para mim. Para Nossa Senhora da Ressacada. Ah, pois é, está dizendo aqui que fez ontem orações para Nossa Senhora da Ressacada, mas não deu certo. Aí está o problema, era para Nossa Senhora Aparecida, entendesse? Hoje é o feriado dela, né? Então depois faz aí o favor de rezar, tá? Cinco avumarias, cinco pai nosso, te ajoelha aí e vamos embora. Pois bem, você pode mandar o seu recado ter agir conosco, porque a gente começa falando hoje sobre a polícia, que prendeu em flagrante na madrugada de hoje, aqui em Florianópolis, integrante de uma quadrilha de arrombadores de caixas eletrônicos. Os criminosos foram flagrados no momento em que tentavam estourar um caixe eletrônico. Por volta das cinco da manhã, policiais da Draco Deik faziam diligências quando se depararam com uma quadrilha de caixeiros arrombando uma agência bancária no bairro Capoeiras, na parte continental. Foram presos dois integrantes, de 23 e 27 anos, naturais de Joinville, justamente na hora que tentavam arrombar o caixe eletrônico. Os criminosos foram encaminhados à sede da Deik, onde foram autuados em flagrante por furto qualificado, associação criminosa e ainda resistência à prisão. Muito bem, superando a expectativa, a EFAP, maior feira do agronegócio no sul do Brasil, deve receber até domingo um público de mais de 400 mil pessoas. E atrações não faltam na feira, que também é uma grande festa, não é não, Elisandra Avissoto? Olá, boa tarde. O movimento da EFAP já está superando as expectativas dos organizadores. Até domingo, 400 mil pessoas devem passar pelo Parque de Exposições Tancredo Neves. Hoje, inicia o Campeonato dos Cavalos Quarto de Milha, uma raça americana e muito versátil. Amanhã, sábado e domingo, tem julgamento nacional e internacional das vacas leiteiras. 400 expositores estão mostrando tudo que é novidade nos ramos da indústria, comércio e agropecuária. E a expectativa em negócios é de 150 milhões de reais. Hoje, quem anima o público é a dupla Mateus e Cauã. O valor do ingresso para entrar na feira e também no show será de 25 reais. A EFAP 2017 acontece de 6 a 15 de outubro, no Parque de Exposições Tancredo Neves, aqui em Chapecó. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Elisandra Vessô. A EFAP movimenta, claro, toda a região do oeste do estado. Pessoal, para lá de fã. A meia-noite deste sábado, o horário de verão 2017, em 10 estados e no Distrito Federal. O relógio deve ser adiantado em uma hora. Repetindo, adiantado em uma hora. O horário de verão foi criado com a finalidade de economizar energia no país, em função de um maior aproveitamento do período de luz solar. Mas essa economia é muito pequena. Por isso, o governo está analisando a possibilidade de cancelar a medida a partir do ano que vem. Essa possibilidade de cancelamento, o próprio governo federal falou que poderia fazer nesse ano de 2017. Acabou não fazendo. Eu não sei o que vocês acham, não sei o que tu achas, Mu, o Nereu, do horário de verão. Gosta? O Nereu gosta do horário de verão. Tu gostas, Mu, do horário de verão? Pois é, eu também gosto. Gosto bastante. Mas, no meu caso, por exemplo, o problema torna-se a adaptação. Naquele período em que você tem que acordar uma hora mais cedo e tal, até você se adaptar. Eu só entendo o seguinte, sinceramente, e desculpa aí toda a minha ignorância se alguém tiver uma resposta muito clara para isso. Até pode mandar aqui no nosso WhatsApp, que é assim. Se é bom, é bacana, a gente gosta. O povo brasileiro, no modo geral, que a gente tem observado, gosta do horário de verão. Gosta de quando escurece um pouquinho mais tarde. Pois bem, por que não mantém para sempre o horário de verão, então? Tem uma economia, pode ser pequena, a gente fala em economia pequena, mas tratando-se de governo federal, Senado, Câmara dos Deputados, ali a economia para eles não existe. Qualquer coisa, a economia é pequena, a economia é pequena. Por que não mantém o ano inteiro, então? Ao invés de estudos comprovados, aí são estudos comprovados por médicos, dizem que se causa uma série de indisposição no metabolismo, também na questão física das pessoas. Então, por que não adotar para sempre o horário de verão? Claro que não sou eu o dono da verdade, muito menos sabendo se há alguma resposta para isso, por que não acontece. Mas, se você tem, pode interagir aqui via nosso WhatsApp, Twitter, Instagram e também no nosso Facebook. Muito bem. E depois do intervalo, tem futebol aqui no meio-dia, Catarina, hein? Nossos representantes encararam times cariocas. E hoje também tem rodada da Copa Santa Catarina. Meio dia 36 e a gente volta já. Meio dia 38 e voltamos com o meio-dia, Catarina, abrindo aqui para mandar um abraço para o Fernando Testa. Ele é lá do bairro Próspera, em Criciúma. Está dizendo aqui que está acompanhando o meio-dia, Catarina. Obrigado, Fernando. Obrigado, Sul do Estado, que nos acompanha através da TV Catarina. Muito bem. Vamos falar de futebol, então? Ontem nós tivemos a 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje ainda acontecem outras quatro partidas, mas os nossos dois representantes estiveram em campo. Vamos dar uma olhadinha nos resultados? Olha só. Resultados iguais, tanto no placar como no final. Ou seja, derrotas, tanto para a Chapecoense como para o Havaí. A Chapecoense perdeu para o Botafogo, lá no Rio de Janeiro, no Instagram, por 2x1. Aí um pouco mais tarde, só que aqui na ressacada, o Havaí perdeu para o Vasco da Gama, pelo mesmo placar. 2x1. Vamos dar uma olhadinha na classificação. Um detalhe, hein? Com os jogos que acontecem hoje, mu? A Chapecoense pode entrar no Z4, hein? Situação delicada para a Chape, né? Uma combinação ali pouco provável, porque aí teria que acontecer só vitórias de determinados times. A Chape pode entrar no Z4, sim. Vamos dar uma olhadinha como é que está a classificação. Tanto o Havaí como o Chapecoense seguem na mesma, tá? O G4 do Brasileirão, que hoje vai até o G7 ali, né? Timos que vão disputar a Libertadores, pelo menos pré-Libertadores. Tem Corinthians, Cruzeiro, Santos, Guilherme, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Atlético Negro, Vasco e Atlético Paranaense. Corinthians com 11 pontos de vantagem, mesmo com um jogo a menos que o Cruzeiro, que hoje é o segundo colocado. Décima primeira posição é do Vitória. A Chapecoense na mesma, décima segunda posição. Hoje vem Bahia, São Paulo, Ponte Preto, Fluminense. Veja que a Chapecoense está a dois pontos do Z4. Mesmo estando lá na décima segunda posição. Todo esse pessoal ali, que está abaixo da chapa, vai jogar hoje. São Paulo também pode ir. É, exatamente. São Paulo também pode ir. Mas São Paulo é um dos times que também pode ir para a zona de baixamento junto com a Chapecoense. Aí vai depender de sair de gols e tal, uma série de coisas. Enfim, mas mais próximo de São Paulo, tem razão. O Z4 hoje conta com o Sport, Havaí, Coritiba e Atlético Goianiense. Esses são os quatro times que hoje integram o Z4 do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar então desse jogo do Havaí e do Vasco da Gama? O Mu teve ontem lá na ressacada, saiu triste, cabisbaixo, em casa. Porque agora ele está me confessando que não foi para ter uma força, cara. Por isso que aconteceu isso. Pois é. É? Só que aí na hora boa, né? Aí não dá, filho. Tem que ir para o jogo. Pois bem, então vamos olhar como foi esse jogo entre Havaí e Vasco da Gama e o Leão da Ilha, que voltou a se complicar no Brasileirão. Olha lá. Quase nove mil torcedores foram até a ressacada. E com apenas dois minutos de jogo, os cariocas abriram o marcador. Wagner ajustou a canhota e fez um golaço para os vascaínos. Um a zero Vasco. E ainda no primeiro tempo, os visitantes ampliaram. Vene Cruzou e na sobra, Rios deu um chute certeiro. Dois a zero. Depois, o Leão da Ilha só conseguiu descontar e lá no segundo tempo com Betão. E ficou nisso. Havaí um, Vasco dois. Perdemos o jogo, mas, assim, está longe de ter sido a nossa pior partida ainda ressacada, apesar do resultado não ter sido esperado por nós. E vamos esfriar a cabeça, né? Que é difícil, mas, assim, de coração, eu estou menos chateado com a derrota de hoje do que com a derrota do Atlético-ONIS. Não pelo adversário, mas pela postura da equipe. Eu acho que a gente teve uma postura de equipe que quer vencer, que quer chegar, e contra o Atlético a gente deixou um pouquinho a desejar. O Claudinei, claro, tem toda a razão, né? Na análise dele, que sempre é muito coerente, diga-se, no sentido de dizer, ah, o Havaí não fez a pior partida do ano ressacada. Não, não fez. Mas o momento é que o Havaí, infelizmente, não pode se dar ao luxo e perder pontos importantes dentro de casa. O Marquinhos Santos saiu ontem ao fim do jogo dizendo, restam só 11 jogos. E desses 11 jogos, o Havaí precisa de 5 vitórias, segundo os matemáticos, para conseguir permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, o primeiro gol do Vasco foi um golaço, né? Ali não dava nem se o Douglas, viu, jogasse a luva para pegar a bola. Ó, olha só. Nossa Senhora, golaço. Vasco fez o merecer, conseguiu a vitória, o Havaí que agora vai ter que se readequar e voltar a jogar o que é o Havaí na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Aquele Havaí postadinho lá atrás, tentando fugir. Hora dá certo, hora não dá, porque você acaba se estupendo muito e quando o adversário tem a chance e aproveita, já era. Aí o gol do Havaí, gol marcado do Betão, Marquinhos na cobrança de falta, e aí teve o desvio do Alemão para o Betão, dupla de zaga, resolvendo o problema lá da frente. Muito bem, vamos falar agora de Botafogo e Chapecoense. Gols lá no Engenhão, somente no segundo tempo. E foi o Verdão Oeste quem começou o melhor. No cruzamento de Túlio de Melo, Apodi apareceu como elemento surpresa e mandou de cabeça um a zero o Verdão do Oeste. Cinco minutos depois, o Botafogo devolveu na mesma moeda. Bola para dentro da área e ela encontrou o Brenner, um a um. E aos cinquenta minutos do segundo tempo, veio mais um do Glorioso. Na base da insistência, o Botafogo fez toda virada com o Vinícius Tank. Ha! E de cabeça outra vez. Fim de jogo, Botafogo 2. Verdão do Oeste. Um. Vamos ver a gente aqui nos próximos jogos, tanto de Havaí como Chapecoense. Já teve um jogo da vigésima oitava rodada, que é a próxima, né? O Cruzeiro venceu a Ponte Preta pelo placar de dois a um. O jogo aconteceu no último sábado. O Havaí vai jogar com o Fluminense no Maracanã. O Fluminense que entra em campo hoje. E a Chapecoense recebe o Flamengo na Arena Condá. De novo, então, com frontos de cariocas e catarinenses. Série A, eu vou dizer, nossa, agora mais um Fluminense. É, agora vem o Flamengo. Série A é isso. Não existe jogo fácil, não. Vamos falar de Copa Santa Catarina. Hoje nós teremos um jogo isolado da segunda rodada competição que dá vaga à Copa do Brasil de 2018. Olha só, o jogo vai ser lá no Augusto Bauer. Daqui a pouco, hein, quem tá aí curtindo o feriado na sede Brusque, no Vale do Cajair, um joguinho pra acompanhar a tarde, coisa boa lá. No Augusto Bauer nós teremos Brusque e Joinville. É a segunda rodada da Copa Santa Catarina. E veja a seguir. Corpo de Bombeiros abre as portas para a comunidade da Grande Florianópolis no Dia das Crianças. E ainda, Rede Hoteleira de Blumenau comemora a lotação durante a Oktoberfest. E tem também presente pra você de casa, hein. Você já ouviu falar no Mega Dance? Não? Daqui a pouquinho, então, tem todos os detalhes com entrevista aqui no estúdio pra você que gosta aí de dançar um pouquinho, se animar, fazer amizades. Então, fique ligado pro que acontece nesse domingo no Centro de Eventos São José e na sequência nós vamos dar mais informações e também presente pra você. Meio-dia 46 e o Meio-dia Catarina volta já. Meio-dia 48 e acontece nesse domingo no Centro de Eventos de São José ao Mega Dance. O evento voltado para quem curte ser embalado pelos mais variados ritmos. Vários nomes dos estilos que embalam principalmente os mais jovens estarão presentes no Mega Dance. E se você tem interesse em participar, fique ligado, pois o Meio-dia Catarina tem um presente pra você. Mas é daqui a pouquinho, tá? Porque antes, quem vai dar mais detalhes pra gente dessa grande aula de dança é a Letícia Bagatim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Val. Temos um prazer tê-lo aqui, né? A gente já se conhece há algum tempo e agora finalmente a gente consegue bater um papo pra toda a Santa Catarina. Mas fala pra gente, o Mega Dance 2017 não é a primeira edição do evento. Você já fez outra e o que que ele é? Primeiro, boa tarde pra quem tá em casa, né? Agradecer também a oportunidade de estar aqui no teu programa. A gente já se conhece, conhece um pouco do meu trabalho, que eu trabalho em academias. o Mega Dance ele vem no objetivo de quê? Juntar essa galera que faz as aulas nas academias e espaços voltados pra dança, né? A gente tem as modalidades específicas que é a modalidade de Zumba e ritmos e os ritmos que tocam na rádio que tá na boca do povo, né? Então, a gente tem um pouco de carência nesse tipo, nesse formato de evento pra juntar esse pessoal que faz a aula que quer ir só pra dançar, assim. Porque hoje em dia a gente vê o quê? As pessoas vão pra balada e elas acabam não dançando muito, sabe? Se divertem e tal, mas o objetivo que às vezes é querer dançar, se divertir, ficam acanhadas. Aí a gente tá vindo com esse formato de evento pra agregar esse pessoal que tem um pouco de carência nesse ramo, sabe? E ir lá pra... especificamente pra dançar, sabe? Aí no dia a gente vai ter essas aulas que é a aula de Zumba, a aula de ritmos e também a gente vai estar agregando algumas apresentações com o qual é o objetivo? Também dar espaço pra galera que trabalha com dança, né? Com arte pra estar mostrando o seu trabalho também no dia. Legal. Letícia, fala pra gente pra quem quiser participar vocês também estão junto com o Tubro Rosa fazendo uma ação beneficente do Mega Dance, né? Isso. A gente vai abraçar um projeto que se chama Projeto Além dos Olhos Então a entrada contempla também um quilo de alimento pra destinar pra esse projeto. E além disso a função do Mega Dance por acontecer em Outubro Rosa no Outubro é abraçar esse público feminino em prol do Outubro Rosa pra deixar bem evidente a importância da prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então a nossa intenção é alertar o público feminino e o público em geral sobre essa essa importância. Vamos, fala pra gente dos nomes alguns dos nomes que vêm por aí porque se falava pra mim pessoal que é muito conhecido nesse meio da dança molecada que curte funk pessoal que curte outros ritmos aí vai estar presente ali em Florico. Como eu estava falando do perfil do evento ali a gente tenta agregar também algumas atrações que são conhecidas nesse meio, né? aí dentre elas a gente está trazendo o Thiago Montalti que é ele é o coreógrafo e bailarino do MC Kevinho trabalha com MC Kevinho há um tempo temos o Marlon Alves que está aparecendo aí que ele representa a Zumba tem o Dan Fernandes também que ele é da equipe Show da Fit Dance é uma modalidade que está vindo grande nas academias também a Fit Dance tem o Jean Luca que é o meu parceiro é lá de Joinville dança muito tempo também lá em Porto Seguro nas cabanas lá vai ter uma galera bem legal, sabe? a gente está direcionando as aulas também para o povo poder acompanhar sabe? porque, como eu falei o objetivo é a pessoa ir lá avançar e se divertir, sabe? conseguir acompanhar os passos sair de lá satisfeita com o evento Letícia antes da gente dar de presente aqui os cinco pares de ingressos para quem quiser ir lá curtir o Mega Dance no centro de eventos de São José eu gostaria que se falasse para quem quiser participar ainda tem ingressos disponíveis? ainda temos alguns ingressos disponíveis ele custa 20 reais e um quilo de alimento que deve ser entregue no dia do evento na entrada e é só entrar em contato com o professor Valmes curtir a nossa página que a gente está mantendo ela atualizada sempre Mega Dance Floripa no Instagram e no Facebook Muito bem então olha só vamos liberar o telefone no 3239-1089 você de casa pode participar as cinco primeiras ligações cada uma delas vai levar um paio de ingressos para ir lá curtir o Mega Dance a dança que tem um caráter muito importante na questão de integração social isso como a gente estava conversando aqui anteriormente a galera se preocupa muito em o que? fazer as alas emagrecer cuidar da parte física da estética eu sei que isso é muito importante mas eu sempre priorizei nas minhas aulas a parte psicológica para a pessoa frequentar as aulas fazer novas amizades se divertir sabe aproveitar mais de uma forma assim sabe arejar a cabeça sair um pouco se desligar um pouco do dia a dia sabe se desligar da rotina e aproveitar aquele momento de fato então muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio e eu espero que tenham sucesso aí no Brasil contamos com você lá também vamos sim vamos dar uma enfiada valeu gente obrigado e neste dia das crianças um grande evento está sendo promovido pelo corpo de bombeiros da capital com atividades de recreação e que estimulam principalmente a prevenção capacete roupa de combate a incêndio e ação muita ação os olhinhos da Maria Luísa brilhavam após a interação eu apaguei o incêndio bem legal a oficina aqui é fazer com que as crianças sintam um pouquinho do nosso trabalho vestindo a roupa do bombeiro e combatendo dois focos de incêndio aqui as crianças chegaram cedo e gostaram do que viram o caminhão do bombeiro vermelho amarelo e preto muito legal o caminhão do bombeiro tá gostando um dia diferente e especial para a criançada e também para a corporação que hoje abre as portas à comunidade com atividades de recreação e também de prevenção a mensagem que a gente quer passar é proporcionar para essas crianças um dia de bombeiro e com que elas possam levar um pouco dessa mensagem de prevenção para dentro das suas casas em meio aos brinquedos infláveis e pula-pula muito aprendizado a simulação de resgate de acidentes e os primeiros socorros chamaram a atenção das crianças e dos pais e eu acho bacana eles abrirem esse espaço para a gente conhecer também como que funciona todo o trabalho que eles fazem então de parabéns bem bacana um veículo batido e a simulação dos procedimentos na ambulância uma amostra do trabalho de rotina e dicas para ajudar nos momentos de emergência a gente tenta repassar alguma situação que pode vir a ocorrer lá na residência deles para eles terem o mínimo de conhecimento para saber o que fazer nesse tipo de atendimento quando a pessoa só vê uma parada cardíaca o que eu tenho que fazer vou tentar ligar o mais rápido para o serviço do corpo de bombeiros e tentar iniciar esse procedimento de ressuscitação o mais rápido possível as opções animaram pais e filhos que formaram filas a chegada do helicóptero Arcanjo foi um dos momentos mais esperados as crianças se amontoaram para vir de perto mal podiam esperar para entrar na aeronave e ficaram encantadas muito bacana mesmo e importante essa integração da criança com a polícia militar com o corpo de bombeiros polícia rodoviária federal polícia militar rodoviária estadual a própria polícia federal enfim para fazer essa integração entender que é sim um aliado da comunidade bacana demais parabéns ao corpo de bombeiros e o feriador está sendo de muita movimentação em Blumenau obviamente por conta da Octoberfest a prova disso é que a rede hoteleira da região do Vale do Itajaí não tem do que reclamar com previsão de lotação durante o feriado e final de semana a Octoberfest Blumenau será um destino bastante procurado então nós temos um grande movimento na quinta-feira e possivelmente lotação máxima na sexta e no sábado vale a antecipação vale a programação da vinda sempre com compra dos ingressos nos canais autorizados nos canais oficiais a super procura é confirmada pelo sindicato de hotéis restaurantes bares e similares de Blumenau e região a previsão de ocupação na rede hoteleira da cidade é de 95% em relação aos 138 apartamentos disponíveis aqui no hotel Ibis Budget Blumenau a nossa expectativa para esse feriado é de uma ocupação de 100% hotéis lotados significa geração de renda extra para cidadãos como o professor Felipe que aumentou a oferta de leitos em sua hospedaria alternativa aqui na casa amarela a gente recebe 10 hóspedes no espaço compartilhado e temos mais lugar para 4 pessoas no piso superior da casa isso em períodos de alta temporada como o Octoberfest isso acarreta um aumento de 50% na fonte de renda ajudando completamente todas as despesas da casa nesse mês além da hospedagem com melhor custo-benefício quem se hospeda aqui encontra outras conveniências quando você chega você tem uma cerveja de degustação você ganha uma cerveja comercial e uma cerveja artesanal que é feita por nós mesmos além de local confortável para descansar depois da maratona de chope e dança outra questão que costuma preocupar os Octoberfesteiros é a previsão do tempo por esse feriadão a gente espera uma condição de tempo bastante instável úmido e com muita nebulosidade aqui para Blumenau inclusive tem essa condição de pancadas de chuva aqui para o município turistas que pretendem chegar na cidade via BR-470 devem prestar atenção redobrada na rodovia que está em obras a previsão da Prodição do Rio Federal é que o transitoralmente no período entre os dia 12 e dia 15 cerca de 20% em relação ao dia normal sendo que no domingo esse aumento pode chegar a 50% então a orientação da Prodição do Rio Federal é muita atenção paciência e respeito às regras gerais de circulação e conduta a Octoberfest em Brumenau segue até o próximo dia 22 e deve reunir meio milhão de pessoas a gente teve aqui no início da semana passada conversando com o Adriano Fiamoncini ele que é inspetor da Polícia Rodoviária Federal ele dá sempre aquela ideia do amigo da vez aí eu estava aqui pensando sobre algumas etudes e práticas que são tomadas em outros países por exemplo no Octoberfest da Alemanha o pessoal paga viu estou de olho no relógio relaxa o pessoal paga no caso da organização para que tenha o amigo da vez para o cara não beber absolutamente nada quem sabe você dá um trocado a mais para o seu amigo que não bebe de fato para ir de motorista está aí uma sugestão para todo mundo curtir o Octoberfest uma boa e o Meio Dia Catarina de hoje fica por aqui nós voltaremos na segunda-feira que amanhã tem transmissão da Copa do Mundo Sub-17 uma ótima quinta-feira tchau